Música Minha primeira competição para a Paner, minha primeira competição grande nas Américas, então Estou feliz com o resultado, claro que não era esperado porque a gente sempre almeja Ainda mais o brasileiro, sempre almeja a primeira colocação, mas eu pude conquistar uma medalha Agora é levantar a cabeça e treinar para 100 metros que com certeza a gente vai brigar para mais uma medalha